Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag, e essa tag se chama Filmes. A minha amiga Sara Godek, que me taguiou, acho que faz um mês, e eu estou enrolando pra gravar. Então Sara, eu gravei. Me desculpa. Um beijo. Então gente, se você quiser saber como é essa tag, é só continuar assistindo. Gente, vamos começar, porque tem 21 perguntas, mas eu acho que não vai demorar muito pra responder. Então gente, a primeira pergunta é, melhor filme que você já assistiu, Se Eu Ficar. Um filme que você não gostou, Star Wars. Um filme que você gostaria de viver, Alice no Pai das Maravilhas. Um filme que você largou pela metade, não lembro. Já larguei tantos filmes pela metade. O filme mais triste que você já assistiu, A Esperança, eu acho que chama, é que conta a história que uma família vai pra Tailândia e lá tem um tsunami. Gente, esse filme é muito profundo, muito lindo. Infelizmente, é verídico esse filme. O filme mais engraçado, Esposa de Mentirinha. Seu personagem favorito, a Sophie, de Cardas para a Julieta. Qual o diretor de filme preferido? Bom gente, eu não ligo assim pra diretora, nem sei o nome de diretor de cinema. Melhor filme de ficção científica. Que agora que eu me lembrei, eu não gosto muito. Eu não sei filme assim de ficção científica porque eu não gosto muito. Mas eu não faço a mesma ideia que filme seja. Gente, me desculpa, tá? Um filme que você já assistiu mais de 10 vezes. Cartas para a Julieta. Gente, é um filme da minha vida. Eu amo esse filme. Um filme que você recomendaria? A escolha é perfeita. Qual foi o primeiro filme que você assistiu? Eu não faço a mínima ideia porque acho que fazem 14 anos, 15 anos. Último filme que você assistiu? Bom gente, eu não lembro porque eu estava em semana de provas e faz muito tempo que eu não vejo algum filme. Então eu não faço a mínima ideia, não lembro. Melhor filme de fantasia. Eu acho que o melhor filme de fantasia é Harry Potter. Qual o filme de comédia favorito? Até que a sorte não se pare. Gente, esse filme é maravilhoso. Qual o seu gênero favorito? Romance e terror. Um filme que você não recomendaria? Cidade de Papel. Eu acho que eu não gostei porque eu li o livro. Então, tipo, as histórias, gente... Não se batem. Então, gente, eu não recomendo. Mas se você quiser assistir ou já assistiu, pode assistir. O filme que te fez chorar? Se eu ficar. Qual o próximo filme que você quer ver? Escolha Perfeita e Exorcismo no Vietnã. Gente, eu fui no shopping e eu queria achar esse filme. Mas não deu, né? Gente, eu quero achar esse filme. Quem assistiu, me conta porque eu preciso ver esse filme. E me dê spoiler porque é um spoiler. Qual o filme de animação preferido? Minions, Lorax e Monstros S.A. Seu clássico da Disney preferido? Meu clássico preferido da Disney é Branca de Neve. Não, acho que Branca de Neve não tem filme. Sem ter o Dálmatas. Gente, esse filme que é Santa Luz Sembrança, eu já assisti tantas vezes. Gente, confesso uma coisa. Eu nunca assisti o Rei Leão inteiro. Nunca. O povo fica falando, nossa, quem nunca assistiu esse filme, gente? Eu. Nunca assisti na minha vida. Eu acho que não. Tenho que perguntar a minha mãe. Que quando era pequeno eu assistia, eu não sei. Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou taguear uns amigos que é A Laris com S O Matheus no Comando O Astor Júlio Júnior O Léo Souza E O Lu Alves Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.